E aí, mano, vai lá, vai lá alto, mano, vai, fala galera, fala galera, beleza, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal, galera, nós estamos aqui no Açudipuzinho hoje de novo, para fazer outra gravação aí, beleza, valeu, aí galera, hoje eu quero mandar um alô para o nosso amigo William Balonão, para o rapaz estar aqui hoje com a gente, ó, viu? Nós terminamos, nós terminamos aí, vai e fala dele. Bora, vai aí. Então galera, é o seguinte, ó, nós aqui do canal, a gente sorteou, fez um sorteio aqui de um passeio do nosso inscrito, ó, William, e ele foi o sorteado aí, e vai passear com a gente aí, e tem o direito de pescar também, beleza? Ganhou o direito e encheu o bote. É isso aí, galera, show, já vai começar as pescadas aí já já. Já não, tá, vamos pegar o chá para vocês aí. Será que tem algum pé pra boi? Tem que emprestar ainda. Tem que encostar aí pra não me emprestar. É quanto é um segredo, cara. Puxa, puxa. Opa, ai papai. Ai, garoto. Que espécie é essa aqui, Gabriel? Tem um bico doce. Tem uns bico doce, né, mano? Puxa aí, puxa e só tá... Pera aí, pera aí, Gabriel, filma aí, coronel. Filma aí, coronel. Ah, errou. Ah, errou. Vai soltar, zéu? Pera, estamos aqui, ó. Solzão na cara aqui. Nosso amigo aqui, o espírita aqui, o Hilo Balão. Alô, Hilo Balão. Nosso remador aqui, ó. O chefe principal do canal Itapagé Selvagem, Gabriel Cel. Um remo. Do lado aqui, nossa amiga aqui, ó. Coronel Rubinastro. Não basta ser bom, tem que ser moral. Não basta ser bom, tem que ser Tiago Abravanel aí, ó. Vamos lá, galera. Cara, se zangou aqui. E aí, Gabriel, e aí, Gabriel. Aí desabafou o cara aqui, ó. E aí, vai todo. Tá registrado aqui, galera. O fogo dele fez aí, coronel, contigo? É, gente, ó. Olha aí, galera. Releva aí, galera. Porque o coronel, ele é assim mesmo. Ele tá fumando aí, né, Gabriel? Ele odeia, ele odeia os cunhados dele aqui, ó. Cara, você tá com o meu irmão, ó. O meu alento é porque eu sei que ele odeia mais o Bruno do que eu. Aí eu não... Mas só eu assim, hein. Não, muda o assunto. Muda o assunto. Não fala nas irmãs dos outros, não, hein. E aí, pessoal, olha. Tem uma irmãs abandonou. É a quarta. O rimadão. Olha aí, galera. O rimadão abandonou o navio ali. Puta que pariu. É aqui, ó. O neve tá aqui, ó. O rimadão abandonou. Cadê o rimadão? O rimadão ficou, velho. Ah, vocês estão filmando aí, machucado. Olha aí. O rimadão ficou pra trás aqui. Pariu. Acabou no sábado. Vamos virar a câmera aqui. Calma aí, calma aí. Cadê o cara ficou lá atrás, ó? Filma aí, William. Filma aí, William. Ah, selvagem. O cara aí, ó. O cara ficou pra trás aí, galera, ó. Oi, o cara mudou no barco. O cara mudou, o cara mudou no barco. A tia no bote. A tia no bote. O bote é esse aqui, velho. Calma. Tá um salvinho, velho. Tá um salvinho. Tia tulou de chapéu, mano. Eu vou levantar um encerro e não se arroveri. Corta, corta, corta. Valeu, valeu, galera. Vamos encerrando aqui. Vamos resgatar aqui. Chaparra aqui. Gabriel. Tá dando certo aí? Tá dando certo aí. Tchau, mano. Fez a resturril, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?